Oi gente, bom dia, boa noite, quem tiver me assistindo, gente, então aqui mais um vídeo passar pra vocês, gente. Gente, é o vídeo da collab, mais uma collab do canal Aqualagem Plantas e Cia, do irmão Giovanni, certo? E essa collab, gente, dessa semana vai ser um cozido, tá bom? Gente, eu, o cozido que eu vou fazer, vai ter vários, gente, porque tem bem mais de 20 participantes, certo? Gente, eu vou estar fazendo aqui um cozido de carne de porco, certo? É a carne de porco que no Ceará, né, que sou cearense, a gente, geralmente o cozido dela é assim, gente, ó, é um cozido muito gostoso, ó, carne com tocinho, certo? Aí, ó, isso aqui ficou uma delícia, gente, essa carne cozida assim, certo? Não, só a carne, só a carne, não fica tão saboroso, né, sendo a carne de porco, né, gente? Tem que ter um tocinhozinho no meio, porque o tocinho, ele é muito saboroso, gente, muito saboroso, ele junto com a carne é uma delícia, certo? E aí, eu tô usando aqui, gente, ó, dos pilhazinhos de colorado, ó, pimentão, tomate, certo? Esse aqui tem um tomate inteiro, ó, que é quinoa, meu escaldo, quinoa, pimenta de cheiro, cebola, uma cebola grande, picada, certo? Gente, que eu tenho cheiro verde, isso aqui, gente, é coentro do Pará, isso que eu tenho aqui plantado na minha casa, eu sempre boto, certo? Que é cebolinha, cheiro verde e o coentro do Pará, tá bom? E, gente, ó, tem aqui a minha pimenta com alho pisado no pilão, tá bom? Olha, aqui é um cuscuzinho pra acompanhar essa carne de porco, uma tradição do Ceará, gente, o cozinho de porco com cuscuz, gente, é uma delícia, eu vou fazer, formar assim um pratozinho pra vocês verem, certo, gente? Fica uma delícia, muito bom. Eu vou tá fazendo o cuscuzinho, certo? E aí, vamos pro vídeo. Olha, essa carne, gente, já tá bem higienizada, lavadinha, passou um tempo de molho, vinagre, certo? Eu gosto de vinagre, eu não gosto muito de limão, gente, porque às vezes o limão deixa um cheirinho, eu não gosto de limão na comida, eu não gosto muito, não. Certo? Olha, gente, já coloquei a carne aqui, gente, agora eu vou tá colocando, gente, os ingredientes, certo? Certo, ó, cebolinho, né? Uma cebola grande, picada, certo, gente? Bem cortadinha. Aqui, ó, pimentão. Gente, o cozido assim ficou muito, muito bom. Três filézinhas de colorau. E aqui, gente, ó, minha pimentazinha com alho, que eu gosto de usar assim, ó. Gente, eu coloquei quatro dentes de alho médio, certo? E cinco carocinhos de pimenta. E aqui, gente, ó, vou colocar uma parte de cheiro verde. E essas folhinhas, gente, que você quiser, ó, você só faz assim, ó, dentro da panela, certo? Assim, elas soltam um cheiro muito bom, certo? Vou colocar tudo, não, porque eu peguei muita. Pois é, e aí, vamos mexer e ir pro fogo, certo? Ó, gente, dá uma maciada, né, pra pegar bem o tempero, certo? Aí, gente, aqui eu vou tá colocando um copinho de água, certo? Só um copinho de água e vou colocar no fogo. Quando começar a pegar pressão, né? Aí eu espero, se uns dez minutinhos ou menos, e apago e oro, porque pode queimar, certo? Você pode também usar a pressão, o fogo baixo, se eu der um fogo baixo, gente, a carne cozinha, que não tem que ir de queimar, certo? E vou colocar aqui a água. Tá aqui, gente, um copinho de água. Aí você mexe, mexe, certo? Tá, agora que acendeu o fogo. E tá certo, gente. Agora é só esperar. Certo? Olha aqui, gente. Tô dando uma pitadinha de sal, porque ficou um pouco insosso, certo? Aí, gente, ó, eu abri a panela, não é? Se você quiser cozinhar assim, aquele copo d'água, você cozinha, ó. Só você tá no fogo baixo. Você viu que eu obtenho só um copinho d'água daquele, gente? Criou esse molho, um bem molho. Mas eu vou deixar, porque tem um cuscuz, certo? Vou fazer um cuscuzinho molhadinho, né? Com o molho da carne. Certo? Que é uma tradição cearense, gente, certo? Carne de polvo com cuscuz. Certo, gente? E, gente, como eu queria dizer pra vocês, né? Vão assistir os vídeos, amigos, certo, gente? Mais de 20 participantes dessa colada da Palácio de Plácio de Cia. E, gente, se quiser participar lá do cantinho do irmão Alácio de Plácio de Cia, do irmão Alvânio, certo? Você tem o seu cantinho, abriu agora, ou se não, o seu cantinho não cresce, gente. Vá pras lives, gente, 7 da manhã, 7 da noite, tem as lives, certo? E lá você arranja muito amigo. E rapidinho você bate o primeiro carro, o segundo carro, que é os mil inscritos, né, gente? A gente chama de carro, certo? Se quer crescer no cantinho, gente, vá lá na Palácio de Plácio de Cia, irmão Giovanni, certo? E lá você vai crescer rapidinho, tá bom? E vamos assistir os vídeos dos amigos, certo, gente? Vamos assistir os vídeos de todos. Bom, gente, aqui tá pronta a nossa carne, certo? A gente ficou bem cozidinha, certo? Só ajeitar aqui, gente, pra fazer o cuscuz, certo? Ó, gente, ó, gente, aqui eu tenho uma dica pra fazer as farofas cuscuz, ó. Você tira, né, o cozido da panela e aquele molho grosso do fundo da panela, gente. Com ele você faz o cuscuz e você pega um pouco de carne, de tossinha, principalmente, você faz um picadinho dele junto com esse molho e faz a farofa do cuscuz, gente, que aí fica muito saboroso, certo? Sempre, né, gente, o fundo da panela, ele fica muito gostoso, porque ali as verduras, né, dos temperos, eles ficam bem concentrados lá naquele molhozinho que fica grudado. E foi o que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer a farofinha de cuscuz aqui. E pode também tirar o excesso de gordura, certo, gente? Aqui não tem assim tanto, né? Mas eu vou tirar uma parte do que tem, certo? Eu não gosto muito de gordura, não. Aí eu vou pegar aqui o cuscuz. Ó, gente, aí, ó, vou tá colocando aqui o cuscuz, ó, certo? E aí, gente, você vai, né, que machucando, misturando aqui, gente. Fica uma farofinha deliciosa, certo? Ó, vai mexendo, mexendo, misturando bem. Aí você finaliza com um pouquinho de cheiro verde. Faz toda a diferença, gente, cheiro verde. Ele dá aquele gosto ótimo nos alimentos, né? Ó, mistura bem. Gente, tá aí, tá pronto, ó. Tá um cheirozinho verde aqui, por cima, ó. Certo? Gente, tá aí, ó, o cozido de porco. Uma delícia, certo? Cozidozinho de porco. E o cuscuzinho, gente, ó. Cheio de toicinha amassada, cozida. Certo? Uma delícia, gente. Esse cuscuzinho tá uma delícia, certo? E o vinagretezinho, certo? Tá aí, gente. Esse é o prato da Colab entre amigos do canal Aqualagem Plantas e Cia, certo? Vai ser postado segunda-feira, meio-dia. Vai lá, gente, porque tem mais de 20 participantes. E cada receita de cozido, gente, mais gostosa do que a outra. E como eu já falei, você tem um cantinho, e o seu cantinho não cresce, porque, gente, experiência minha, eu abri meu cantinho já tá quase um ano, e eu ficava esperando alguém se inscrever. Gente, passava um mês, e eu arranjava um inscrito. E eu não tinha aquela ação, né? Aí eu comecei a ir pras lives. E a primeira live que eu comecei a participar foi do irmão Giovanni, Aqualagem Plantas e Cia. Cantinho dele. E lá, gente, dentro de seis meses, gente, eu já tô com mais de 2K, certo? Graças a Deus. Muito trabalho, né, gente? Trabalha na live, trabalha por fora. Ninguém espera só pela live, gente. É trabalho, gente. Você tem que visitar os amigos, você tem que assistir os vídeos dos amigos, certo? E assim o seu cantinho vai crescer. E o irmão Giovanni, ele tem a live sete da manhã às sete da noite, gente. Vá pra lá, bota o seu cantinho lá. E trabalha, né, gente? Tem que trabalhar, certo? Quem trabalha, colhe, certo? E aí, gente, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, certo? Assistam o vídeo dos amigos, certo, gente? Todos os links dos vídeos vão estar lá no Aqualagem Plantas e Cia. em outros cantinhos. Eu tô aprendendo a colocar também os vídeos na descrição, que eu não sei ainda, gente. Os links, né, na descrição do meu vídeo. Tô aprendendo a colocar os links dos outros cantinhos na descrição do meu vídeo, certo? Pois é, gente. E aí, assistir, você vai aprender a fazer um cozido delicioso. E até o próximo vídeo. Tchau. Aqui tem uma fotozinha aqui. Esse cuscuz tá uma delícia, gente. Eu tô com água na boca. Vamos já almoçar. Eu tô com água na boca. E aí, gente.